olha vai lá ver então e olha vai lá ver ó senhor deixa-me pôr isto tudo ao máximo ora bem então este radioluzito é um eurocb é um fênix ok vai lá ver então como é que esta cangalhada está a sair este radioluzito é o que tem altos e baixos eu vou botar isto para baixo e você vai apanhar aí a ver se me escuta aí no 40 mas em baixo não sei que canal é que isto vai dar não tem laterais ok só tem AM e FM estamos em FM não é tenho de clicar vou pôr em AM e vou mudar isto espera um bocadinho que eu vou ver aqui tem aqui uma 40 40 40 40 em baixo que eu vou subir a frequência 26955 26955 mas ficamos aqui em FM ou vamos para AM está aqui em baixo é já estou a ver já estou a ver está a bombar em olha se quiser pôr nos altos também pode cumprimentar ok então vamos lá para o 40 dos altos 28 500 27 e vai lá ver os altos que eu vou buscar olá vai lá ver ó senhor estamos aqui nos altos então coisa e tal vou fazer encher chouriças para você me sintonizar por aí não sei se já se sintonizou vou largar por cá a coisa ah não tenho aqui mas cara alto e baixo vou só tenho aqui estou com a luz e me segura a frequência está lá isso não falha é certinho direitinho é ok jo é isso está a trabalhar direitinho não está está indicado ao certinho não falha é vou fazer agora aqui o teste aqui do medidor de estacionárias a ver agora sou o mic ó senhor isto aparentemente parece que me está direito ok quase que nem mexe o medidor de estacionárias está aqui com muito baixíssimas ele também tem ali eu não devia ter o outro ora não não devia ter o outro ligado com o rádio não é importante falar-se que não é mesmo para falar eu tenho medido as estacionárias eu tenho rádio e tem todos eu e quando faço as antenas não gosto de dires as estacionárias de acertar as estacionárias com um rádio medidor eu gosto de acertar as estacionárias As antenas acertá-las pelo rádio. Antena, rádio, mais nada a meio, certinho, direto para não ver calhas. Ok, por isso é que eu posso usar como limpa, porque não tiramos as vezes e levo limpa. E isso é uma coisa que não dá para... que é também para as sinalidades, só para os estacionários. Ok, mas pode só testar, também dependendo do preço. Aqui é a água. Quem sabe? É, Roger, não pá, o preço anda dentro daquilo. Os 45 paus, ok? Acho que não estou a pedir muito. Estão a trabalhar, está direitinho. E é por aí. Ah, mas depois temos que ver aí, ok? Pronto, a gente vai fazer e acerto. Mas está, está bom, está funcionando bem. Está para ser relioso? Tudo bem. Ok, mas está, sim senhor, tem mais altos e baixos. Está a funcionar. É, Roger, pronto. Seu pai, acho que está tudo, ou não. Já nem sei, eu deixo aqui a ver. Ah, mas acho que deve faltar ali qualquer coisa. Acho que falta ali um pequeninho, deixe-me só ir ali ver, ok, chote. Vai, mas tem que ser na curapa normais. Pronto. Vai, eu vou para a curapa. É, Roger, é isso.